Assine hoje a ItNet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! ItNet Telecom. Muito mais que só a internet. ItNet Telecom. ItNet Telecom. Muito mais que só a internet. É aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos. Quero delivery e iFood. No Josefa, o tempero é nordestino. Mas o Brasil todo ama, uai! Bem-vindo a DenteClean. O seu destino para um sorriso saudável e feliz. Oferecemos serviços desde ortodontia para alinhar seu sorriso, até implantes dentários, clínica geral e próteses. Estamos localizados em Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Lagarto e Estância. Clique no link da nossa bio e conheça cada uma de nossas unidades. DenteClean. Porque sorrir é nossa especialidade. Desde a década de 80, Abai Brasil ilumina olhares com elegância e estilo. 41 anos de paixão por proporcionar visões extraordinárias. 10 filiais, um compromisso. Estilo inigualável. Junte-se a nós nesta jornada de estilo e visão. Visite uma de nossas 10 filiais e descubra porque somos a ótica preferida há mais de 4 décadas. Siga-nos no Instagram, arroba ByBrasilOpticas e fique por dentro das novidades. ByBrasilOpticas, apaixonado por olhares. Oi, estou aqui me preparando para mais um provador, mas antes quero falar com você. Mulher que mora em Itabaiana e região. Já conhece a Absoluta? Loja referência em moda feminina há mais de 25 anos. Aqui você encontra novidades semanalmente. Um look mais incrível que o outro. Nossa loja física fica situada na rua Barão do Rio Branco, 162, em Itabaiana, Sergipe. Ou conheça agora o nosso perfil aqui no Instagram. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Iniciamos hoje o nosso programa O Amor Venciador E como toda segunda-feira Nós vamos ter a Palavra da Semana Com o Padre Fábio Negromonte Mas hoje nós vamos abordar aqui um tema muito especial Nós vamos falar sobre o Janeiro Branco Esse tempo tão importante Que vem trazer para nós a consciência Dos cuidados com os nossos sentimentos E com as nossas emoções Vocês não saiam daí porque hoje nós temos Uma convidada muito especial Até o próximo bloco E agora vamos para o nosso quadro A Palavra da Semana Com o Padre Fábio Negromonte Caríssimos amigos, meus irmãos Hoje, na Palavra de Deus Iremos refletir Sobre o Evangelho de João Capítulo 6, versículo 38 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Pois Desci do céu Não para fazer Minha vontade Mas a vontade Daquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amigos e irmãos Que bom Saber que em Jesus Habitou a obediência a Deus Em todo o momento Jesus foi obediente ao Pai E isto fez com que Assim realizasse em nossa vida Em nossa humanidade A obra do céu Do reino do céu A palavra de Deus Se cumpre em Jesus Cristo Pela sua obediência E obediência até a cruz Jesus foi obediente E ao extremo Ele deu a vida Para que nós tivéssemos vida Ele derrama seu sangue Para que nós possamos ser redimidos Lavados das nossas culpas Das nossas fragilidades Ou seja Apenas por amor E obediência ao Pai Assim Ele nos ensina também Como nós estamos Sendo obedientes A voz de Deus Como nós somos capazes De obedecer Aquele que é A obediência por excelência O próprio Deus Jesus Jesus conseguiu E mostrou para nós Que somos capazes Porque aqui Façamos uma visão Possamos ver Não a divindade presente Em Jesus Mas ver a humanidade presente Ele assume a nossa humanidade É certo o pecado Mas assume a nossa fragilidade E nesta fragilidade Nesta humanidade Melhor dizendo Ele assume o ser obediente Como eu disse Obediência Até o extremo Até doar a própria vida Por amor Isto é prova de amor Nós Por muitas das vezes Cantamos Ou temos poesias Que assim relembra para nós Que não existe maior prova de amor Do que dar a vida Pelo irmão Ou seja Não existe maior prova de amor De obediência Do que doar a própria vida Pelo seu irmão Por isso O próprio Senhor também nos convida A fazer essa experiência De obedecer A voz de Deus Ser obediente Sim Nos serviços a Deus Deus convida Muitas das vezes A gente dá As várias formas De desculpas Para Deus Não sendo assim Obediente a Ele Quando nós somos obedientes Em casa Com os nossos pais Em nosso trabalho Em nosso estudo Conosco mesmo Nós seremos Bem mais felizes Com certeza Porque o nosso coração É sinal Para nós De como está A nossa obediência A Deus É verdade que A nossa consciência Vai lembrar sempre Quando nós saímos Desse meio De obedecer Quando nós saímos Desse meio do amor A nossa consciência É capaz de dizer Olha Volta Vem novamente Participar Desta obediência Que se transforma Em amor E amor Que continua E que nos dá Felicidade A obediência Também faz parte Deste projeto De Deus Em nossa vida Também faz parte Deste amor De Deus Para com cada um De nós Veja Padre então Me prova como O ser obediente É também projeto De Deus O próprio Jesus Cristo A própria Virgem Maria Foram sinais De obediência Depois temos Os tantos outros Homens e mulheres Que pela obediência Cheguiram ao Senhor Pela obediência A sua palavra Lá Traz Quando o próprio Jesus Faz também Traça o seu diálogo Com aqueles pescadores Onde também Encontra Pedro Seu irmão E os demais E Pedro responde Para Jesus Em obediência A tua palavra Vamos lançar a rede Então Sejamos Obedientes Ao próprio Senhor Para que assim Possamos continuar Lançando redes Para que assim Possamos continuar Experimentando Em nossa vida O amor de Deus Para que possamos Também Continuar Experimentando O próprio Deus Em nossa vida Em nosso lar Como é bom Quando os pais Se alegram Pela obediência Dos seus filhos Logo É como Um fermento Em um bolo O amor vai crescendo Veja que interessante Muitas das vezes A gente tem Meios Para que assim Possamos nos aproximar Cada vez mais De Deus E deixamos isto passar Passamos Desapercebido Que temos Sinais de Deus Em nossa vida Que nos levam A Ele E que transforma O ambiente Onde nós estamos O ser obediente Também É um sinal De Deus Para nós Que possamos pedir A Deus Todos os dias A obediência Para que assim Possamos compreender O caminho Que estamos seguindo E compreender Mais ainda E de suma importância A presença Deste Deus Que se deu Por obediência A cada um de nós E por cada um de nós Que peçamos Ao Senhor Que sejamos Capazes de obedecer A sua palavra O seu chamado E corresponder Todos os dias Com os nossos irmãos Neste amor Que vai sendo Assim exercitado Pela obediência Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Assine hoje A ItNet E curta os melhores Canais, filmes E séries Do catálogo Da ItTV Mais de 100 canais E streaming de filmes Por um preço Que cabe no seu bolso O melhor de tudo É que você pode Acompanhar Do seu celular TV E também computador Assine já ItNet Telecom Muito mais Que só a internet E sejam E aí E aí E aí Tchau, tchau. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é nordestino, mas o Brasil todo ama o ai. Bem-vindo a DenteClean, o seu destino para um sorriso saudável e feliz. Oferecemos serviços desde ortodontia para alinhar seu sorriso até implantes dentários, clínica geral e próteses. Estamos localizados em Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Lagarto e Estância. Clique no link da nossa bio e conheça cada uma de nossas unidades. DenteClean, porque sorrir é nossa especialidade. Desde a década de 80, Abai Brasil ilumina olhares com elegância e estilo. 41 anos de paixão por proporcionar visões extraordinárias. 10 filiais, um compromisso. Estilo inigualável. Junte-se a nós nesta jornada de estilo e visão. Visite uma de nossas 10 filiais e descubra porque somos a ótica preferida há mais de 4 décadas. Siga-nos no Instagram, arroba Baibrasil Óticas e fique por dentro das novidades. Baibrasil Óticas, apaixonado por olhares. Oi, estou aqui me preparando para mais um provador, mas antes quero falar com você. Mulher que mora em Itabaiana e região. Já conhece a Absoluta? Loja referência em moda feminina há mais de 25 anos. Aqui você encontra novidades semanalmente. Um look mais incrível que o outro. Nossa loja física fica situada na rua Barão do Rio Branco, 162, em Itabaiana, Sergipe. Ou conheça agora o nosso perfil aqui no Instagram. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E nós estamos de volta dos nossos comerciais E hoje o nosso programa está muito especial Pois hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual e importante Nós vamos falar sobre o janeiro branco E para isso nós temos aqui a especialíssima Cirlei de Amaral A minha amiga está aqui hoje comigo para passar para vocês um pouquinho sobre essa importância Desse cuidado com a nossa vida emocional, né Cici? Quantas pessoas caladas nesse mundo Quantas pessoas retraídas Com tantas dores Com tantos desequilíbrios emocionais Sem ter coragem de falar Verdade E aí está o nosso janeiro branco Justamente para sensibilizar e trazer isso à tona, né Cici? Exatamente Gente, eu chamo de Cici por conta da intimidade É a nossa Cirlei de Amaral Nossa psicóloga Mas a intimidade, né? Eu acabo na... É outra, né Cici? É, né? A gente acaba assim Esquecendo que nós estamos aqui ao vivo Então, é a verdade, né? Como é importante, de fato, a gente parar para pensar nessa situação tão particular Que só a gente também pode fazer por nós mesmos, né? Verdade O janeiro branco, ele traz essa conscientização Fazer a gente pensar, repensar, na verdade Chamar a nossa atenção Já que tudo hoje chama a nossa atenção, né? São tantas janelas abertas, né? Para chamar a nossa atenção Então, o janeiro branco, que já foi fundado há 10 anos E a campanha desse ano é a saúde mental Em quanto é tempo? O que fazer agora? Olha, que importante, né? Em quanto é tempo? Aquilo que nós tanto falamos, né Cici? Só temos o hoje Em quanto é tempo? Só temos o hoje, verdade, gente E quando você me diz aí que já tem 10 anos dessa campanha E só agora, assim, isso fica tão expressivo para a comunidade e para as pessoas Mais propagado Mais propagado Eu acho que, na verdade, depois da pandemia A saúde mental, ela tem... Ela vem sendo vista também de forma diferente, né? As pessoas têm sido... Têm estado mais conscientes sobre isso Porque antes havia um certo preconceito, né? Infelizmente, ainda existe Sim Mas bem menos As pessoas, elas estão tomando consciência De quanto é importante elas olharem para elas de um jeito particular Elas começarem a pensar realmente na sua saúde mental Porque nós somos corpo, mente e alma Se uma coisa não está funcionando, a outra também não funciona E às vezes essas janelas dos dias de hoje Leva a gente mais para a parte de fora, mais para o físico Eu às vezes dou até o exemplo Nós somos tão imediatistas que a gente quer resolver tudo que está de emergência O aqui e o agora Quebrou um dente Você corre para o dentista no mesmo dia Isso já aconteceu comigo Verdade A gente corre para o dentista porque ninguém quer ficar com o dente quebrado Hoje, né? Hoje o prazo, ele daqui a pouco vai sair Acho que esse nome vai sumir Não tem prazo mais para nada Não Tudo imediatismo Tudo imediatismo Então, o que está exposto Eu resolvo de imediato Então, o dente quebrou, eu resolvo O meu cabelo começa a ficar branco Eu vou e eu quero pintar Mas aquilo que está quebrado dentro da gente Aquilo que está sem cor dentro da gente A gente vai empurrando com a barriga A gente vai deixando para depois Porque ninguém está vendo Nem eu quero ver Eu também não quero ir nesse lugar Porque ir nesse lugar vai exigir muito, muito de mim É um dos bloqueios que as pessoas têm até Em buscar esse autoconhecimento Porque buscar esse autoconhecimento É você se deparar com muitas coisas que nem você sabe sobre você E às vezes é uma verdade que é dura de enxergar Nossa, eu acho que esse é o ponto mais difícil Para que as pessoas se cuidem Quando se fala sobre emoção e sentimento Exatamente Porque as pessoas querem Ah, até achar bonito Ah, e falar sobre autoconhecimento É uma coisa que nas redes sociais hoje é até bonito de falar É verdade Mas quando a gente começa a mergulhar E começa a entender de fato O que é realmente se conhecer profundamente E o enfrentamento que você vai precisar ter Quantas coisas a gente vai descobrindo, né? De boas e ruins Então, quando a gente descobre Dentro do autoconhecimento Quando a gente descobre algo muito legal sobre nós É, nossa A gente enche nosso ego É Mas quando de verdade você se reconhece na sua pequenez Nas suas misérias Naquilo que de fato não é orgulho falar sobre você E aí as dores emocionais Elas vão ficando cada vez mais afloradas Mais afloradas E precisam ser enfrentadas Precisam ser enfrentadas E acompanhadas A importância do psicólogo Imaginem você se aprofundar no autoconhecimento sozinha É, sozinha Sem alguém que possa lhe acompanhar Que possa lhe acompanhar Eu sempre falo assim Que é um quebra-cabeça Quando você procura terapia Todas as peças elas estão dentro de você Só que precisa o que? Ser montada E é isso que Pra isso que existe o profissional Pra lhe ajudar A colocar essas peças em ordem Pra você ver o lindo desenho Que na verdade é a sua história de vida Porque nas nossas construções de inverdades Que a gente vai desenvolvendo Sobre nós mesmos Sobre o outro Sobre a nossa vida A gente vai distorcendo tudo Nossa Já tô vendo esse quebra-cabeça Gente, tô vendo esse quebra-cabeça Quando ela falou aqui no quebra-cabeça Que de verdade o psicólogo ajuda você A montar esse quebra-cabeça Imagina a sua vida Como quebra-cabeça Quantas vezes eu acho Que tem umas pecinhas Que já estavam quase lá E a gente tira do lugar certo E coloca no lugar errado Acontece É bem isso mesmo Nossa, é muito profundo Isso é uma analogia muito perfeita E olha, deixa eu dizer uma coisa Que eu percebo muito, né No dia a dia Como nós, seres humanos Isso é importante também As pessoas entenderem Temos resistência a mudanças Como nós, seres humanos Somos, muitas vezes, motivados A desistir daquilo Que vai fazer a gente crescer Por quê? Porque tira a gente da zona do conforto Tudo que tira a gente da zona de conforto Que exige da gente um sacrifício Que exige da gente uma mudança A gente fica com receio de ir em frente Só que, se a gente for parar para pensar Muitas vezes a condição de vida que você está vivendo Já é um grande sacrifício Verdade Só que esse sacrifício Ele lhe paralisa Ele lhe maltrata É como se você já está adaptada a ele E acostuma Já está acostumada Acostumada Eu vejo muito isso Verdade As pessoas inconscientemente Elas estão se acostumando com o sofrimento É um cenário preto e branco E é sim uma vida totalmente sem sentido Onde elas vão buscando sentido em coisas ou em pessoas Em outras coisas Ou na bebida Ou no álcool Ou na droga Nos prazeres humanos Exatamente Elas vão buscando esse sentido É verdade Então Elas vão se afastando da essência dela Isso é uma coisa que é muito bonito de se ver no autoconhecimento É você resgatar a sua essência Ela está lá Ela está dentro de você Só que os excessos foram abafando essa essência E daqui a pouco você se afastou de você mesmo E eu vou lhe dizer O maior sofrimento do ser humano é exatamente esse Quando a gente se perde de nós mesmo Verdade Quando a gente acaba se afastando de quem nós somos Daquilo que nós somos chamados inclusive a ser Nossa Ainda ontem eu estava pensando muito sobre isso A importância de a gente entender o nosso lugar no mundo Por que é que eu vivo uma vida solta? A nossa vida muitas vezes ela está um barco à deriva Por quê? Porque não tem quem conduza Você imagine um carro sem um motorista Ou um motorista disperso Disperso Um motorista disperso Exatamente O que é que acontece? Vai ser acidentes e por cima de acidentes E às vezes a nossa vida está exatamente assim Perfeito Perfeito E nós precisamos realmente parar para colocar isso em ordem Por isso que acontece janeiro branco em janeiro Porque é onde estão as nossas metas de recomeço Nossa O olhar para trás Olha para 2023 e pensa em todos os planos que você fez para esse ano Aquelas Olha Eu já fui aquela pessoa de planejar Sabe-se assim De pensar em todos aqueles planos para 2024 E aquela E aí a gente olha para trás e diz assim E aí começam as frustrações Porque aquilo que você alcançou ótimo E o que não você fica se perguntando Por que não? Se cobrando Se cobrando Mesmo de uma forma até bem grosseira muitas vezes Que nos leva às doenças emocionais As doenças emocionais Que na verdade isso já é reflexo de toda história de vida Porque às vezes tem muitas coisas que estão tão abafadas Estão tão por baixo das camadas Que a gente não percebe Mas uma situação vem e nos dá Na verdade eu digo que é um vulcão Entrou em erupção Mas tudo isso já estava As chamas já estavam lá embaixo Só que a gente não via A gente não percebia E quando acontecem certas situações Aonde a gente para realmente para ver O quanto está desorganizado dentro da gente E a gente precisa colocar tudo no lugar Porque no fundo No fundo é muito importante Até Wayne A ressaltar isso O psiquiatra Ele vai tratar os sintomas Mas o psicólogo Ele vai tratar as causas Então para mim No imediatismo É muito mais fácil Eu procurar um psiquiatra Tomar o remédio Pronto Tirei com a mão Sim Esse é o caminho mais fácil Mais rápido Mas precisa haver Uma unidade Porque uma coisa O remédio Ele não muda o comportamento E quando você tem comportamentos Que são enraizados dentro de você E na terapia cognitiva Que é a TCC Que é o que eu trabalho A linha que eu trabalho Porque gente É importante entender Que a psicologia Ela tem várias linhas de atuação A psicologia Que também é diferente Da terapia Certo? Terapeuta Tem uma abordagem Psicólogo Tem outra Então na psicologia A gente tem seis linhas de atuação E é importante Que vocês saibam disso Porque às vezes Vocês procuram um profissional E vocês não se identificam Com a técnica Com o método Daquele profissional Mas o que é importante Não desistam E vocês saibam Que existem outras linhas Também de atuação Às vezes você não se identifica Com a psicanálise Mas existe a TCC Se não tem a TCC Existe a teoria humanista Tem a gestalte São outras linhas que existem O que é importante Você se identificar Porque tem muito isso Na psicoterapia É muito importante Ter essa identificação Essa unidade Porque você imagine É o seu sagrado Você se abrir com alguém Sobre coisas tão particulares Como tem coisas que eu escuto Assim Eu só tive coragem De contar isso pra vocês Sim É muita É muita Ao mesmo tempo Traz uma grande responsabilidade Pra gente Mas ao mesmo tempo Assim Veja Imagine Quanto alívio Também aquela pessoa Quando coloca isso tudo Pra fora Eu acho que esse é um Dos grandes problemas A forma como as doenças Emocionais Com sentimentos Vão sendo potencializados O não falar O não falar É o silenciar E ficar com aquilo Guardado por muito tempo Algumas pessoas Que nunca falam Imagine Que sentimento angustiante Você Não falam assim Veja Muitas vezes não fala De expressão Isso Mas em atitudes Em atitudes Às vezes vai desenvolvendo Um comportamento Totalmente De rebeldia Um comportamento De destruição A gente vê muito isso Comportamento destrutivo Onde você No campo das suas emoções Onde foram tantas coisas Ali oprimidas E você sai Querendo derrubar Tudo que você Não aguenta mais É uma coisa Tão sufocante Dentro de você Que você acaba Desenvolvendo Esse comportamento Destrutivo Mesmo E a primeira pessoa Tanto você machuca Os outros Como machuca Si mesmo E a gente também Tem o comportamento Punitivo É onde você vai Desenvolvendo Essa questão Que já é sobre si mesmo Eu vou me punindo Eu não Eu não machuco O outro Eu não saio passando Por cima do outro Porque assim Existem as raízes Das nossas feridas Emocionais E qual é o primeiro passo Do autoconhecimento É você entender E identificar Entender não Primeiro identificar Qual é a sua raiz E a partir dessa raiz Você compreender O que essa raiz Está causando na sua vida Os danos Que ela está causando Porque causa Verdade A ciência fala de cinco raízes Que é a rejeição O abandono A humilhação A traição E a injustiça Pare aí Veja só Cinco raízes Das feridas emocionais Das feridas emocionais Nós vamos chamar Os nossos comerciais Você não saia daí Que no próximo bloco Nós vamos falar Sobre essas cinco raízes Das feridas emocionais E também De métodos de cura Né Ceci Qual o caminho Para encontrar a cura Tem cura Isso é o que é melhor De tudo saber Então não saia daí Que nós chamamos Nossos comerciais Mas nós voltamos já Assine hoje a ItNet E curta os melhores canais Filmes e séries Do catálogo da ItTV Mais de cem canais E streaming de filmes Por um preço Que cabe no seu bolso O melhor de tudo É que você pode acompanhar Do seu celular TV E também computador Assine já ItNet Telecom Muito mais que só internet Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E nós voltamos dos nossos comerciais E agora nós vamos nos aprofundar Aquilo que Cici finalizou o último bloco falando As cinco raízes das feridas emocionais E Cici já ia começando falando das cinco feridas E eu... Para que a gente precisa falar sobre isso no próximo bloco Fala um pouco mais sobre isso pra nós Então, Enia, na verdade Você imagina uma árvore Uma árvore Quando ela está com a raiz doente Como é que vai nascer os galhos e os frutos? Doente Sim Então por isso que nós precisamos ir pra raiz As raízes das nossas feridas Então entender aonde isso tudo começa É o primeiro passo Pra você começar a ver a direção Encontrar a direção correta Porque às vezes Nós estamos indo numa direção E precisamos ir em outra É como se você estivesse com um problema de coração E você não identifica Você acha que é gases Você toma um remédio pro intestino Vai adiantar? Não Então nós precisamos identificar Uma das coisas que é muito importante a gente compreender Em relação a essas raízes É que todas as raízes Elas não param nas raízes Então existe Eu falo assim É como se fosse Ela é a raiz Só que ela Esses frutos É como se fossem os galhos Os galhos e os frutos Vai trazendo muitos enfrentamentos pra nossa vida Que nós não sabemos aonde começa Porque às vezes é uma pessoa que tem baixa estima Uma pessoa que vive repetindo comportamentos de insegurança De comparação De medo E aí você não compreende E aí você quer tratar o medo Só que você vai tratar o medo de uma situação específica Você precisa tratar a causa Aquilo A raiz Onde é que começa esse medo? Onde é que começa? Será que foi ali na minha raiz Da minha ferida do abandono Onde muitas vezes eu estava em um ambiente Que não era seguro Onde sempre eu olhava Para as pessoas ali Havia uma inconstância Na minha atmosfera familiar E eu comecei a desenvolver um medo Um medo Disso, daquilo Pronto Tem situações assim De pessoas que adoecem com frequência E qual E por que que ela repete isso? Porque na TCC Minha gente A gente vai trabalhar muito A nossa criança interior Né? São os apegos e crenças Que nós chamamos na terapia Na verdade De uma ironia de repetição Aquilo que eu vejo Que funciona Para suprir as minhas necessidades Básicas Da minha infância Né? Eu vou repetindo Ao longo da minha vida Então eu sentia medo Né? Vamos dar um exemplo assim Eu sentia medo Que mamãe e papai brigasse E que eles se separassem E aí eu entendi Olha o pensamento Porque a TCC Ela trabalha isso Existem situações Na sua vida Que vão gerando Pensamento Esses pensamentos Vai gerar emoções E essas emoções Vão gerar o seu comportamento Então esse comportamento Na verdade Ele está ligado Porque a gente Quando vai olhar para alguém Vai fazer a leitura de alguém A gente olha o que? O comportamento da pessoa Sim Só que esse comportamento Ele não define O que define E nem a situação define O que define É a forma como você enfrenta A situação que você está vivenciando Então se eu entendo Eu estou com febre Estou doente Papai e mamãe É a única maneira Que eu tenho de ver eles dois Sem brigar Porque estão cuidando de mim Então você vai estar sempre Inconscientemente A pessoa não faz isso Conscientemente E assim São várias situações Da nossa vida Onde a gente vai Aprendendo A gente Por isso que a TCC Ela traz A teoria de esquemas A terapia de esquemas Porque esses esquemas É exatamente Esses modos De enfrentamento Desde criança Nossa maior necessidade É a de afeto É o que a gente chama De conexão É um ambiente seguro É um lugar Conexão É onde você consegue estar Em um ambiente Onde você se sente amado Então a partir daquele momento Onde você está Em uma atmosfera familiar Porque tudo começa aonde? Na família Na família É por isso que a gente fala Família como a base de público É a base Para pensar Tudo que a gente aprende É em casa Na família Tudo é a base É a família Justamente Por isso que os cuidados Tem que ser trazendo Para a infância Isso sempre Não adianta a causa Que está agora Porque isso provavelmente É algo que desencadeou É porque assim Veja Quando alguém nos procura Ele vem com a queixa Principal Que essa queixa Ela é importante Para você Eu sempre digo isso Isso é importante Para você Porque é o seu sentimento Para mim O que é importante Eu vou acolher a sua queixa Mas o mais importante É a gente compreender O que lhe faz Chegar nessa queixa Porque a casa A gente não constrói por cima A gente precisa ir para a base Por baixo Então é o que está Por debaixo Dessas camadas Que faz Porque às vezes Você diz assim Você lê Eu tenho um problema De dependência emocional Da minha mãe Ah tá Você vai trabalhar Especificadamente Essa dependência emocional Da sua mãe Só que quando você Se você não trabalha O que é que gera Essa dependência emocional Foi o que? Lá é aquele esquema Muitas vezes De autonomia Que foi prejudicado Na sua infância Onde os pais Eram muito Protetores E foi Foi causando em você Lá desde pequeno Veja como é É um É um quebra-cabeça Mesmo Minha gente E leva tempo Para a gente juntar Não é de uma hora Para a outra Porque a sua história Ela é significativa Não é para você Olhar para ela De qualquer jeito Porque São coisas muito minuciosas Que quando você junta Você vai encontrando O sentido São as pecinhas Às vezes são maiores São menores Mas nada pode passar Despercebido Por isso que você Precisa estar com esse Olhar atento Ter essa decisão De olhar para você De cuidar de você Se dar como prioridade De fato Então assim Esse processo de autonomia Quando ele é prejudicado Ele vai desenvolvendo Na criança Uma dependência Dos pais Então ele cresce E ele se torna Um adulto Também dependente Então a minha criança Interior Ela precisa ser trabalhada Ela precisa ser vista Ela precisa ser entendida Acolhida Dentro daqueles esquemas Os modos de enfrentamento Que lá quando pequeno Funcionava Quando eu Ia suprindo As minhas necessidades básicas E aí eu vou crescendo E aí eu vou me comportando Da mesma maneira Que eu me comportava Como criança Por isso que às vezes Eu até dou esse exemplo A nossa criança interior Quando ela não é dada o limite Uma criança sem limite Como é que ela fica? Nossa Criança birrenta Mó educada Ela quer dominar Todo o mundo Então muitas vezes Essa criança interior Ela está ali dominando Por inteiro E você não vê E aí você cresce Um adulto doente Porque você está cheia De uma sobrecarga emocional Daqueles lugares Onde não foram supridos Ou foram supridos De maneira deficiente Lá na sua infância Nossa, como é importante É lindo demais E aí você me traz Assim A gente falando E a importância da família Em nossas vidas A importância da nossa educação A importância dos pais Isso De um ambiente seguro Um ambiente seguro Veja como é importante Exatamente E como nós com a missão De ser mãe De ser os pais No geral Como isso é importante A gente identificar A gente reconhecer Nossa responsabilidade Exatamente Como a gente precisa se cuidar Porque aquilo que você falou O ferido não cuida do ferido Não A raiz ferida Só vai dar frutos feridos É isso mesmo Na verdade Não chega nem a dar frutos Porque antes mesmo Acho que não chega a produzir O suficiente Para se tornar um fruto Acaba causando muito danos Muito antes de ter utilidade Exatamente Então A importância Desse cuidado Veja Se a gente bem pensar Essa campanha do Janeiro Branco Tem que ser muito bem divulgada Para esse Trazer muito à tona Essa necessidade Dos cuidados Com as nossas feridas Com as nossas emoções Com as nossas sentimentos E quando você falou Que as pessoas vão ao consultório A procura de uma cura De algo específico Agora Você vai na raiz Você quer saber Lá no seu passado O que lhe causou Para você se comportar Assim agora Para trazer Se você não tratar a causa Daqui a pouco Você conseguiu Se libertar Dessa dependência Da sua mãe Só que se você não cura a raiz Daqui a pouco Você arruma um namorado E você está dependente dele Exatamente Então é uma repetição De sofrimento Vai repetindo E o pior é que Na maioria das vezes Essas pessoas Vai procurar A solução Desses problemas Específicos Atuais Quando já está Na situação Bem delicada Não, geralmente é assim Geralmente é assim Então você imagina Que dificulta um pouco mais Ainda o tratamento E a importância Da gente trazer Essa necessidade Descuidado E hoje nós estávamos Falando aqui Antes de iniciar o bloco Que quem são as pessoas Quando eu devo Procurar um psicólogo Quando eu identifico Que emocionalmente Eu estou precisando De cuidados E a gente falou Quase no geral Hoje Sem lei Todos nós Quanto nós estamos Precisando Precisamos Porque É muito profundo É porque nós estamos Realmente olhando Em direções opostas Mas quando a gente Começa a perceber Mas a conta chega Não tem jeito A conta chega Isso é real A gente começa a perceber E muitas vezes A gente quer resolver Sozinho Não, eu resolvo Eu dou conta Eu Essa questão Até da Autossuficiência Muitas vezes Para você chegar Realmente A perceber Que a situação Está realmente Num esgotamento Onde você precisa De ajuda É porque o negócio Chegou realmente No seu limite Eu escuto muito isso Eu cheguei No meu limite Cheguei No meu limite E aí quando você Está com dor O que você quer? Alívio E aí você quer o que? Respostas rápidas Eu quero Eu vou falar Isso aqui Porque às vezes Eu posso até me arrepender Mas meu coração Está falando E eu vou obedecer Nessa pressa Muitas vezes De querer respostas rápidas Você vai procurando Meios Mais fáceis Só que depois A coisa fica muito pior Porque você vai procurando Métodos De respostas Imediatistas E muitas vezes O que é que O que é que pode acontecer Também Se essa procura De coisas que ele leva A caminhos Que pode até dificultar Ainda mais Se os tratamentos Com certeza Mas eu acredito Que em meio As suas dores E a falta De pessoas Talvez Que lhe orientem Você fica tão vulnerável Fica Porque no momento de dor É aquilo que você falou O que é que a gente quer Quer alívio Quer alívio Verdade Então as pessoas No geral Acabam se comportando Assim Nós ficamos vulneráveis Em situações como essa E a vulnerabilidade E essa vulnerabilidade Leva você Ir a lugares Fazer coisas À procura De um resultado rápido Que traz uns danos Ainda maiores Do que o problema Que você está Mas muito maiores E nós sabemos isso Dificulta o problema Com certeza E assim Nós precisamos De fato Entender Que tudo na vida Tem um preço Eu sempre falo Sir Leide Me priorizar Cuidar de mim Saber dizer não Buscar realmente Essa cura Esse entendimento Nos custa Nada de graça Mas veja Viver uma vida Muitas vezes Totalmente distorcida E fora Daquilo que você Sempre busca Para você Também lhe custa O sofrimento Também lhe custa Então você precisa Escolher para o que Você vai sofrer A verdade é essa Só que tem uma coisa Eu sempre falo isso Eu digo Diante das coisas Que a gente vai ouvindo Chega um momento Na psicoterapia Que a gente já entende Qual o caminho Nós não devemos fazer Isso é muito importante Aquilo que eu já Não devo fazer O que não me serve mais Eu preciso renunciar Isso já é um grande passo Já é um grande passo Eu acho que quando a gente Tem essa clareza E realmente De fato O que não funciona Não dá para estar repetindo Exatamente Porque senão você vai É em vão Tudo vai ser em vão E é uma coisa Sabe, Wênia? Que eu observo muito Nas pessoas que eu atendo Essa questão do esforço Quanto você está disposta A pagar o preço Por você mesmo Porque a gente não pode Estar por brincadeira Nem você tem que ir para mim Para brincar E nem eu não posso estar Na sua vida também Para brincar A gente precisa se levar a sério E quando eu percebo isso Que a pessoa não tem Esse esforço consigo mesma Porque muitas vezes É mais fácil jogar A responsabilidade para o outro Porque às vezes É isso que você faz A vida toda Então o psicólogo Que vai resolver Não Nós não Tem coisas que é você Que vai ter que fazer Para você É engraçado Que a gente vai à procura Do psicólogo Justamente acreditando Que ele vai resolver Todos os meus problemas Não vai Precisa fazer a sua parte Em tudo na vida Em tudo na vida Em tudo na vida Tamanho da nossa Autoresponsabilidade Ela é gigante Exatamente E aquilo que você falou Pagar o preço Eu fui Eu fui Ah não adianta nada Não se viu Na verdade Você que desistiu de você Você não quis pagar o preço Porque você queria coisa fácil E se ver não é fácil E há uma limitação Do psicólogo No tratamento Totalmente Do enfrentamento Da liberdade Que a pessoa dá Porque tem pessoas Que blindam Só entram até aqui Isso Eu respeito muito Essa parte E assim Até aqui Não dá para curar Não dá para resolver E daqui para cá Se você não me deixa entrar Eu também não tenho como Te ajudar E aí encerra o tratamento Eu respeito muito É isso mesmo E a liberdade Sempre Eu sempre prezo Por duas coisas Que para mim É muito sagrada É a questão da liberdade E a questão da transparência E assim Eu falo muito Sobre isso Porque Nem sempre o outro Está disposto a ouvir O que precisa ser ouvido Às vezes é difícil Até para mim falar Mas precisa ser dito Porque Às vezes eu até brinco Eu digo Quando você quer escutar Aquilo que você está Querendo ouvir Você não precisa pagar Para ir para o psicólogo Você chama uma amiga Que sempre está ali Dizendo o que você quer ouvir E é só bater um papo Agora também Você vai ficar engessado Exatamente Porque muitas vezes A verdade Ela precisa ser vista Nem ser dita Porque às vezes Para a gente dizer a verdade Para o outro Quantas vezes Alguém chegou para mim E me falou a verdade Eu tive tanta resistência Não Eu preciso acolher Essa verdade Porque só há mudança Quando eu internalizo isso Isso E sabe uma coisa Que me chamou muito a atenção Quando você falou Sobre a transparência Todos os Eu acredito Que na psicologia No processo de terapia Quando vocês Tem esse processo Como você falou Não é um tratamento imediato É um processo Não é É um processo Se a pessoa Não tiver confiança De falar exatamente A verdade Porque muitas vezes A gente Fala aquilo Que queria que fosse É isso mesmo Né? E sabe uma coisa Que eu percebo muito No ser humano É essa questão Da autopiedade Sabe? Às vezes Como você está muito sofrido Você já chega Com muita pena De você Como se você fosse Aquela vida Muito Já A autopiedade Inconscientemente Você tem até dó De você Então você já se coloca Em um lugar De inferioridade Imagina E aí o caminho Se torna muito mais difícil Porque é como se você Não visse mais esperança Ah é muito difícil Daqui que eu chegue lá E você acaba desistindo E às vezes O tamanho Está na sua mente Porque você está olhando Na direção totalmente contrária Nossa Aí voltou a história Do quebra-cabeça Agora que ela não sai Da minha cabeça Exatamente Aquela peça Que já estava praticamente Encaçada no lugar certo Isso E pronto É só isso Pega essa peça E desvia tudo E volta E começa a olhar O lugar errado A situação E paralisa E paralisa Tanta paralisação Procrastinação Quebra-cabeças Que não são finalizadas Porque não encontram Os lugares das últimas peças Está ali Está ali Mas a gente não vê Nossa Olha A gente insiste É o apego E a crença Que a gente trabalha Na terapia Nossa Crenças Dá um programa Viu Crenças Dá um programa Você vai me prometer Nós vamos aqui Falar só sobre crenças E é lógico Que eu vou aproveitar O programa E tratar das minhas Porque eu já entendi Que crenças é algo Que nos limita muito E que nos leva A muitas doenças emocionais Totalmente São elas São elas Exatamente Ai gente Mas infelizmente Nesse programa Não dá mais Para trabalhar sobre crenças Se Lady Amaral Porque assim Eu não consigo Se Lady Amaral Eu gostaria que você deixasse Aí para todos Que estão nos assistindo Uma mensagem aí Sobre esse janeiro branco Esses cuidados Com seus sentimentos Com suas emoções A importância Desse cuidado Como nós já falamos Tanto Meu Deus Como é importante O autoconhecimento Em tudo que nós falamos O autoconhecimento É o centro Do tratamento É onde tudo começa Tudo começa Realmente de dentro Para fora Nada de fora Para dentro A gente precisa Entender que essas buscas Do lado de fora Ela nunca vai levar a gente Aonde a gente precisa chegar Essa vida significativa Não depende do outro Vai depender de mim Tudo vai estar A partir do meu olhar Do meu querer Da minha força Da minha força de vontade Eu falo sempre assim Que esse enfrentamento Exige da gente Muita coragem Muita humildade Coragem para ver O que precisa ser visto E humildade para mudar O que precisa ser mudado E se você estiver disposto Realmente a fazer isso Por você Não tem como dar errado Não tem E não tem preço Meu Deus É tão lindo Quando a gente começa a ver As pessoas chegarem No lugar que de fato É delas Porque quem insiste Persiste E elas chegam É lindo Eu já vi muito E você sabe Esse desabrochar mesmo Lá na clínica Até a minha logomarca É tudo em cima Das estações As quatro estações Da alma As estações da alma A primavera O verão O outono e o inverno E a gente vê Esse passar Você não é obrigado A ficar só em uma estação Não existe isso É da natureza As estações mudarem É mudarem Elas vão mudar Exatamente Exatamente E tudo lá é isso E se for deserto E se você florir E se você florir Então se permita florir Se para você A terapia Não for Um caminho Que você ache válido Mas busque outros meios Os meios válidos Na verdade Para que Realmente você encontre O lugar que de fato É seu Porque a vida Só vai ter sentido Quando você estiver No lugar que de fato É seu Quando você encontrar De verdade Quem é você Nada nesse mundo É capaz de suprir Aquilo que de verdade É para você É para você Nada Nada nesse mundo O seu chamado O seu chamado Ele é muito importante A sua vocação A vida não pode ser Um simples Dia após dia Não Os dias tem que ter sentido É uma vida sem sentido É uma vida sem sentido Então essa vida significativa Ela precisa existir Outro tema para a Cirlene Amaral Um processo chamado vida Mas infelizmente A gente tem que ser A Cirlene Amaral Não venha como psicóloga Ótimo Vamos Aí eu vou O que a gente gosta Gente a gente tem que acabar Combinadíssimo Vocês viram Está gravado São dois programas já Vamos agendar Vamos falar sobre as crenças Como a psicóloga Cirlene Amaral E vamos falar sobre um processo Chamado vida com Cirlene Amaral Combinado assim Vida significativa Aí eu vou chamar de Cici Certo assim? Combinado Combinado Nesse aí eu vou estar no lugar Que o mais bonito está Naquele Tua tua Ai nem fale Gente Eu vou chamar os nossos comerciais Cirlene Muito, muito, muito Obrigada Obrigada a você Tenho certeza Que foi muito importante Pelo convite Obrigada Fiquei muito à vontade Estava preocupada Gente Mas assim Fiquei muito à vontade Sempre com ela Nessa luz Que irradia Amém Somos luz Somos luz Porque nós somos filhas do amado É Eu fico muito feliz De estar aqui E eu tenho fé em Deus Que Deus ainda vai fazer Muitas coisas com a gente juntas Eu creio Então vamos Nós estamos emocionadas Eu vou chamar os nossos comerciais E nós voltamos já Assine hoje a ItNet E curta os melhores canais Filmes e séries Do catálogo da ItTV Mais de 100 canais E streaming de filmes Por um preço que cabe no seu bolso O melhor de tudo É que você pode acompanhar Do seu celular TV E também computador Assine já ItNet Telecom Muito mais que só a internet Tchau Tchau Quando bate aquela fome Seja no almoço ou no jantar A gente já sabe Que o lugar certo É aqui no restaurante Josefa Nordestina Todos os dias Com uma variedade De pratos executivos Alacarte E até mesmo self-service E sempre com uma deliciosa Sobremesa Comida boa de verdade É aqui no Josefa Nordestina No Shopping Peixoto Em Itabaiana Ou se você preferir No conforto de sua casa Pedindo pelo WhatsApp Ou pelos aplicativos Quero Delivery E iFood No Josefa O tempero é meu destino Mas o Brasil todo ama o ai Bem-vindo a Dente Clean O seu destino para um sorriso saudável e feliz Oferecemos serviços desde ortodontia Para alinhar seu sorriso Até implantes dentários Clínica geral e próteses Estamos localizados em Itabaiana Nossa Senhora da Glória Lagarto e Estância Clique no link da nossa bio E conheça cada uma de nossas unidades Dente Clean Porque sorrir é nossa especialidade Desde a década de 80 A Bai Brasil ilumina olhares com elegância e estilo 41 anos de paixão por proporcionar visões extraordinárias 10 filiais, um compromisso Estilo inigualável Junte-se a nós nesta jornada de estilo e visão Visite uma de nossas 10 filiais E descubra porque somos a ótica preferida Há mais de 4 décadas Siga-nos no Instagram Arroba Bai Brasil Óticas E fique por dentro das novidades Bai Brasil Óticas Apaixonado por olhares Oi, estou aqui me preparando para mais um provador Mas antes quero falar com você Mulher que mora em Itabaiana e região Já conhece a Absoluta? Loja referência em moda feminina Há mais de 25 anos Aqui você encontra novidades semanalmente Um look mais incrível que o outro Nossa loja física fica situada na rua Barão do Rio Branco 162 Em Itabaiana Sergipe Ou conheça agora o nosso perfil Aqui no Instagram Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até mesmo alguém que possa lhe conduzir e te levar a algum psicólogo que você confie, mas não deixe de procurar ajuda. Grite, fale, expresse. Porque o importante é que tem cura, tem tratamento. E como o Sirleide falou aqui no bloco anterior, vai florir. E até a próxima semana, aqui no canal 1 da ITTV, às 21h e no canal do YouTube TV Itnet. Aguardo vocês a próxima semana, se Deus quiser. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ITTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só internet. E aí E aí E aí Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar A gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service E sempre com uma deliciosa sobremesa Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto em Itabaiana Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero delivery e iFood No Josefa, o tempero é meu destino, mas o Brasil todo ama o ai Bem-vindo a Dente Clean, o seu destino para um sorriso saudável e feliz Oferecemos serviços desde ortodontia para alinhar seu sorriso até implantes dentários Clínica geral e próteses Estamos localizados em Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Lagarto e Estância Clique no link da nossa bio e conheça cada uma de nossas unidades Dente Clean, porque sorrir é nossa especialidade Desde a década de 80, Abai Brasil ilumina olhares com elegância e estilo 41 anos de paixão por proporcionar visões extraordinárias 10 filiais, um compromisso Estilo inigualável Junte-se a nós nesta jornada de estilo e visão Visite uma de nossas 10 filiais e descubra porque somos a ótica preferida há mais de 4 décadas Siga-nos no Instagram, arroba bybrasilóticas e fique por dentro das novidades By Brasil Óticas, apaixonado por olhares Oi, estou aqui me preparando para mais um provador Mas antes quero falar com você Mulher que mora em Itabaiana e região Já conhece a Absoluta? Loja referência em moda feminina há mais de 25 anos Aqui você encontra novidades semanalmente Um look mais incrível que o outro Nossa loja física fica situada na rua Barão do Rio Branco 162 Em Itabaiana Sergipe Ou conheça agora o nosso perfil aqui no Instagram 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma